Bom dia amigos e amigas, bom dia senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você por estar presente em nossa live matutina, hoje sábado 19 de dezembro de 2020, faltando apenas 12 dias para acabar 2020, vamos chegar a 2021 logo logo, lembrando que estamos vivendo numa pandemia, então não deixe de usar álcool em gel, máscara e também lembre-se de proteger quem você ama, então não pense em você, pense nas pessoas que você diz, ah para mim vai ser uma gripezinha, mas para aquela pessoa que se transmitir pode não ser uma gripezinha e se levar ao óbito, então pense assim que você vai caminhar bem na vida, ainda recordando a todos e a todas que estamos vivendo um momento diferente na história do Brasil, afinal de contas ontem o bate-boca entre o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, o lonho e o presidente da República foi bem interessante né, primeiro porque o presidente fala do pagamento do 13º para a Bolsa Família e tenta passar a imagem que ele quer pagar, mas infelizmente ele não poderá pagar porque não tem verba para isso, senão ele vai entrar naquela questão do ajuste fiscal, a questão da lei de gestionamento fiscal, então o Rodrigo Maia ontem na Câmara jogou bem na cara do presidente da República, o senhor Jair Mentira Bolsonaro, que ele não pode dizer que a culpa é da Câmara, uma coisa bem triste, ainda falando em Câmara lá em São Paulo, a Lésper, aquela situação da deputada Penha né, isso, que foi aliciada, sei lá como é que é, aliciada de forma imprópria né, pelo, pelo uma colega parlamentar também, deputado, é estranho, então tomemos cuidado aí vocês né, mulheres e homens, cuidado nas relações, é, diz a deputada no UOL, aí tá, na notícia do UOL, no processo não, que ele já estava com cheiro de, de uísque, de álcool né, quando fez isso, gente, é, o Comissão de Ética, cadê, Comissão de Ética, como que um deputado vai trabalhar com cheiro de álcool, ou melhor, embriagado, ou semi-embriagado, será como quiser chamar, e ainda olhando para todo esse contexto, é, do Brasil, República, esse Brasil varonil, esse Brasil de meu Deus, esse Brasil que a gente tem como nossa parte né, querida, onde nós temos que viver, temos que ter bem a consciência, que é importante não entrarmos pelo lado pessoal, e a, a empresa, é, a Fiocruz, é, nos orientando sobre, o uso né, da, do espaço público nesse período de pandemia, lá na Itália já se fechou, já se fechou a Itália, tá proibido, lojas abertas, tá proibido um bocado de coisa, porque infelizmente, é, a situação, está muito vexatória, pandemia, e nós estamos chegando aqui no Brasil, há 1.045 mortos ao dia, mas fazer o que né, a pandemia tá aí, e nós vamos negar, dizer que essa pandemia, é apenas uma gripezinha, e ainda falando na gripezinha, é, o STF votou, e decidiu que, todo mundo vai ter que se vacinar, quem não quiser se vacinar, vai ficar com a situação, é, de restrição, bem, disseram pra mim, que na verdade, é, isso aí é uma ditadura do STF, o STF tá ditando, e ainda vem o presidente dizer, que a vacina vai transformar as mulheres em jacaré, legal né, todas as mulheres virando jacaré, tem umas aí que não precisa nem de vacina pra virar jacaré, opa, sem ofensa, por favor, tá no meu processo por causa disso né, vocês mulheres que se entendam pra lá, só fazendo um comentário, e aí tem outras aí, que pelo amor de Deus, nem com a vacina vai virar jacaré, que são tão bonitas, tão belas, tão maravilhosas, Deus nos abençoe, nos ajude, desculpa a brincadeira aí, não me processem por causa disso, nem me cancele, nem falando em cancelamento, hoje em dia tudo é motivo de cancelamento, que possamos ser felizes, vamos para o evangelho do dia, faltando alguns dias para o Natal. Só peço uma parte para poder falar um pouco ainda da vacina, eu vi aí em algum lugar escrito que a vacina da China vem com fetos abortados, se criam muitas lendas sobre essa vacina que está sendo fabricada, senhores, vamos ficar espertos, e ainda tem um pessoal que fala aí que a cloquina que é segura, que se usa há 70 anos, mas só que a cloquina não tem nenhum estudo científico comprovando a eficácia dela no caso da Covid-19, para outras coisas, para lupus, por exemplo. E ainda tem outros que falam que a vacina vem com um chip para ser instalado no ser humano para mapear a marca da besta, não é isso? E ainda tem outros ainda que falam que a vacina vem com HIV. É tanta besteira que a gente escuta que, pelo amor de Deus, tem que ter paciência para não perder a paciência com essa gente. Mas ainda olhando nesse contexto e analisando tudo isso, vamos para o Evangelho do dia. Lembrando que o Evangelho de hoje, capítulo 1, versículo 5 ao 25 de Lucas, 19 de dezembro, faltando poucos dias para o Natal. Lembrando ainda que amanhã, dia 20 de dezembro, celebraremos mais um ano de primeira Eucaristia. amanhã eu faço, acho que 30 anos quase, na verdade, 33 anos, nem sei mais qual é a minha ideia. 27 anos de primeira comunhão, lembrei, 28 anos de primeira comunhão, 28 anos, uma hora eu vou lembrar. Mas ainda olhando para o Evangelho de hoje, o Evangelho fala que Zacarias, o grande sacerdote Zacarias, foi eleito, escolhido, parece até aquele negócio da comunidade. Quem é de comunidade sabe como é que funciona aqui na Igreja Católica. A gente é escolhido para presidir a celebração no domingo. E quando a gente é escolhido para presidir uma celebração solene, um dia importante, a gente fica todo achando, a gente acha o máximo. Mas muitas das vezes eu fui escolhido na minha comunidade de origem para presidir algumas celebrações. Por exemplo, também, lá na comunidade de Santana, onde eu participava, algumas celebrações solenes, eu era convidado pela comunidade para presidir. Eu presidi ano passado, pelo menos duas celebrações de renovação de botas, uma de 50 anos, outra de, acho que, 60 anos. Foi uma honra para mim, isso para mim marcou muito. Mas Zacarias, nesse contexto, foi chamado a levar o incenso e queimar o incenso no santuário, lá no Santo dos Santos. E dentro desse contexto, naquele tempo, a gente quando fala de queimar o incenso ao Santo dos Santos, era uma coisa meio complicada. As pessoas, às vezes, entravam e não voltavam. Dizia que a pessoa, quando voltava, morria, amarrava-se uma corda na cintura do sacerdote, que ia queimar o incenso, para que, se por acaso, durante a queima do incenso, ele viesse a falecer, ele era puxado de volta, porque ninguém podia entrar. Haja o tamanho da glória de Deus que fazia dentro do santuário. Havia uma história, e isso aconteceu algumas vezes, falava que pessoas que tocassem na arca da aliança, automaticamente morriam, infartavam, tomavam choque, sei lá, como quiser dizer. E nesse contexto do daico, ainda tinha isso. Para entrar no Santo dos Santos, tinha que ter toda uma preparação. E Zacarias entrou no Santo dos Santos, e dentro do Santo dos Santos, lá na queima do incenso, o sacrifício que ele oferecia, ele recebeu a notícia do arcanjo Gabriel, que ele seria pai do percursor de Jesus. O interessante é que você olha bem para o contexto, quando no final do capítulo 1, versículo 5 a 25, quando Ana fala, Ana não, desculpe, Isabel, sabe que Isabel é Ana, não sei porquê, sempre toda Ana Isabel, toda Isabel é Ana Isabel, sei lá, só pode ter sido isso na minha cabeça. Isabel, quando fala que estava humilhada, pois naquele contexto histórico, você não ter filhos, era vista como uma pessoa, vamos dizer assim, pecadora pública, quase. O filho, no contexto judaico, é sinal de bênção. A filiação, ter filhos, poder ter herdeiros. Então, no caso de Isabel, de acordo com a tradição, diz que ela já era idosa. No contexto judaico, a idade era marcada a partir de 40 anos. Por exemplo, eu já sou ancião, eu passei dos 40. Eu nunca posso esquecer isso, eu sempre lembro, eu passei dos 40 anos. Embora eu tenha um coração de menino, embora eu tenha um comportamento de crianças, às vezes, eu falo isso, minha mãe até fala isso de vez em quando, um crianção, eu já passei dos 40. Eu sou um ancião para o povo judaico, naquele contexto bíblico, naquele contexto que foi criado. Então, Isabel gerou João Batista. E o interessante é que você vê na história da salvação, algumas mulheres que eram estéreos. Por exemplo, a própria Sarai, Sara, esposa de Abraão, não tinha filhos. E Deus promete a Abraão que ele seria pai de um povo. E aí, depois, Sara, engravida, depois da vista dos três anjos. Ainda temos Ana, temos a mãe de Jeremias, temos outras mulheres que, no contexto bíblico, são mulheres que são vistas como mulheres não bem... Não, não são bem vistas. Não são bem vistas por um grupo, por não ter filhos. Um casal sem filhos, no contexto judaico, é um casal sem a benção de Deus. O interessante é que vivemos, olhamos para o tempo presente, quando nós temos aí cada vez mais os casais que não querem mais ter filhos. Cada vez mais, vamos lembrar a Europa, cada vez mais é uma sociedade de idosos. E agora, a gente fala de idosos, acima de 60 anos. O interessante ainda é que este Evangelho traz para nós uma experiência que nós temos que fazer de ouvir a voz de Deus. O interessante é que a promessa que o arcanjo Gabriel faz, as Zacarias, é uma promessa que ele duvida. Talvez nós, homens e mulheres, ainda duvidemos muito de Deus. E talvez por isso nos faltam algumas palavras em certos momentos. E quando temos o sentido pleno da palavra que hoje é colocada, observemos bem que no contexto judaico, Deus aparece para comunicar e para solicitar o sim do ser humano. Deus, na sua amplitude, na sua sabedoria, ele não impõe nada. Quando você vê o caso de Maria, já no versículo 26 do capítulo 1º de Lucas, você vê que Maria é visitada pelo anjo. O contexto de o anjo aparecer a Zacarias primeiro, nesse capítulo 1º de Lucas, é um contexto onde ela aparece na glória. E Zacarias, quando recebe esta promessa, uma promessa que poucas pessoas conseguem compreender, Zacarias, como todo ser humano, quando Deus promete para nós que teremos uma vida digna, teremos a salvação, nós também ficamos com dúvidas. A boa nova de hoje, quando você coloca essa certeza que Deus envia um mensageiro, nós queremos ter certeza e nós só queremos ver Deus na sua glória. O arcângelo Gabriel, que anuncia a Zacarias na glória do santuário, do templo, a vinda, né, do percurso ou do profeta, é o mesmo arcângelo que aparece a jovem Maria no contexto da sua casa, no seu dia a dia, no dia a dia de Maria. Nós, às vezes, só queremos ver Deus nas grandes liturgias, nas grandes celebrações. Nós, às vezes, só queremos ver Deus no contexto, no contexto das glórias aparentes de algum culto, quando Deus envia seus mensageiros em todos os espaços. nesse tempo que preparamos o Natal, tempo de pandemia, tempo de desespero, tempo de muita gente chorando pela saudade do pai, do avô e do amigo que se foi. Ontem, a gente tem que ler muito a rede social, eu vi a mensagem de uma amiga, a Tainara, lá da cidade de Piraí, aqui na diocese de Barra do Piraí, ela dizendo que ela se emocionou muito ao resgatar o material da missa de Natal do ano passado, pois algumas pessoas que estavam citadas aí para alguma função já não está mais entre eles, porque a pandemia os levou. Sabe, senhores, senhoras, nós, às vezes, confundimos o Natal com a festa profana. E falando em festa profana, nós temos que entender que Natal é uma realidade que tem que ser experimentada no cotidiano, do dia a dia, onde nós devemos fazer nascer Jesus no coração de todos. E ainda falando nesse Natal, nós vivemos aí, por exemplo, agora lá no Iraque, no país Iraque, agora que eles estão com direito a presidir o Natal como um feriado nacional. A gente, quando olha para o Natal e olha para o nascimento de João Batista, o anúncio de João Batista, quando Zacarias fica sem voz, nós também devemos perder nossas vozes diante de tantas injustiças, diante de tantas coisas erradas que nós vemos acontecer em nosso país, em nossa cidade, em nosso estado. Quantos pais e mães que vivem desempregados, quantos filhos sem pais, e quantos pais sem filhos. O Evangelho de hoje, quando traz a promessa de Isabel, dizendo que Deus olhou para ela e agora foi feito justiça, pois ela pode gerar um herdeiro. O interessante é que, geralmente, no contexto judaico, o herdeiro sempre, o herdeiro sempre, ele sempre, ele resgata a profissão do pai, ele segue o caminho do pai. Se o pai era sacerdote, no caso Zacarias, de uma classe menos favorecida, a função de João Batista certamente era ser sacerdote. Contudo, João Batista vai virar voz que clama no deserto. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos ser essa voz. Agradecendo aos profissionais de saúde pela sua dedicação, são mais de 184 mil mortos, fique em casa se possível, lave as mãos, obrigado a você, eu sou Daniel Nonato, bom dia, feliz sábado, bom final de semana, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. tchau, 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 tchau.